bom dia meus amigos começando mais um vídeo hoje a gente está indo para a cidade de Sarajevo a gente está aqui em Mostar na estação de trem e olha só que estação deserta só tem nós aqui achei muito estranho isso muito estranho né só tem nós dois e o gatinho aqui ó e tudo deserto não sei se a gente chegou cedo demais e o pessoal vai vir mais para perto do horário do trem ou se é só a gente que vai mesmo bem são cinco e meia da manhã o trem sai daqui às seis e eu acho que ele tá chegando lá não é um carro é um carro dentro da estação tem um carro dentro da estação inusitado agora que clareou que deu para ver a estação é toda aberta aqui não tem nenhuma grade a rua é logo ali atrás bom pessoal esse daqui é o último vídeo dessa temporada da Europa a gente tá indo para o Brasil para começar o projeto mais ambicioso desse canal e a Fernanda aí brincando com o aqui na chuva e o gatinho tá chegando E aí E aí E aí Não sei, acho que Vai lá Não abre Bem, tá todo mundo indo pra lá Então vamos também, porque Só abre uma porta Não abriu ali quando eu apertei o botãozinho? Não, aqui não Vai pra sair ele daqui Foi lá Não, aqui não Não abriu ali 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 E é no primeiro andar Olha esse prédio aqui Na verdade é no dois Mas acho que eles contam o térreo como o primeiro Não sei, tá escrito dois aqui Ou será que é um apartamento desse Acho que é um apartamento desse Aqui dentro é bonitinho É bonitinho Quentinho, né? Apartamento dois Apartamento dois Olha que bonitinho Olha que bonitinho Em duas bocas Já é o suficiente Já é o suficiente Já tá acostumado a cozinhar em duas bocas Mas antes Mas antes da gente conhecer a cidade A gente queria falar sobre a nossa parceiraça aqui do canal A Insider Pra quem não conhece A Insider é uma loja de roupa online Que vende roupa pra homem Vende roupa pra mulher Vende de tudo que você pode imaginar Tem calcinha Tem cueca Tem meia Tem camiseta Tem bermuda Tem uma variedade imensa de coisas E é tudo da melhor qualidade possível Hoje eu tô usando aqui a Techshirt da Insider Que é uma camiseta tecnológica Ela tem esse tecido antimicrobiano É muito bom E eu recomendo todo mundo a dar uma olhada lá no site Porque tem muita coisa boa E pra quem segue aqui o canal Tem um cupom de desconto de 12% em toda a loja Então vale muito a pena conferir Olha a Fernanda aí com a camiseta da Insider Eu tô amando as roupas da Insider Elas são muito confortáveis Inclusive no último vídeo que a gente falou da Insider Um monte de gente comentou Que comprou com o nosso cupom de desconto E falou que tá amando as roupas da Insider E aqui nesse canal a gente só recomenda coisa boa É Insider 10 barra 10 A gente vai deixar o link do site aqui na nossa descrição E o nosso cupom de desconto é Revolução12 Sem acento e sem cedilha Agora a gente tá descendo na parte do centro E tem uma escola de música aqui É, você escuta som de tudo quanto é instrumento É muito legal O gatinho fica aqui na frente da loja Recepcionando os clientes A gente tá aqui no centro E é uma região bem movimentada Tem muita gente passando por aqui E são essas ruinhas pequenas Não passam carros aqui É mais pros pedestres circularem E tem bastante lojas Que a gente vê aqui tudo pelas ruas E aqui no centro tem uma mesquita também Fernanda tá em dúvida se pode entrar sem cobrir a cabeça Pelo que eu tô vendo ali na placa Só não pode entrar com os ombros expostos e com decote Tá frio hoje então não tem problema E aqui tem a fonte né Que é pra eles se purificarem Lavarem as mãos E ali é a parte onde os homens rezam Ali as mulheres Curioso né Que é aqui fora Eles não entram na mesquita Aqui Já não pode entrar cachorro Mas tem um gatinho aqui Talvez seja por isso que não pode entrar cachorro Em todo lugar que a gente vai aqui a gente vê gatos Gatos de todas as cores né Eu tô amando esse país porque tem muito gatinho E acho que deve ser tudo gato com um dono Só que eles deixam livres na rua Olha esses doces Mas não se ilude não porque da última vez É da última vez eu comprei com os olhos E o negócio é mais bonito do que gostoso Então eu passo Mas é bonito mesmo Com essa vitrine exposta aqui na rua É uma estratégia de marketing né É parece apetitoso o negócio Mas não sei Prefiro um chocolate E é interessante porque a gente tá aqui na rua central E aí a gente encontra esses bequinhos Esses bequinhos são ruazinhas de pedra assim Pequenas, bem estreitas E aí tem alguns comércios Tem restaurante É tudo colorido, tudo cheio de arte Bem legal E aí você vai se aprofundando E vai chegando cada vez Em lugares mais interessantes E aqui meio que forma um labirinto E aqui meio que forma um labirinto né Dá pra perceber que a gente tá no meio dos prédios Das casas E aqui no meio forma esse labirinto de lojinhas e comércio E olha que legal As luminárias aqui são feitas de garrafas cortadas Eles são bem criativos assim pra dar esse clima né É muito bonito essa vibe toda artesanal né E olha essa parede que bonita E aqui também você vai encontrando tudo quanto é tipo de comida Principalmente kebab Tem kebab em todo lugar Lógico que não podiam faltar os bulis turcos Que você encontra por toda a voz né E é muito bonitinho né Cada lojinha tem um detalhezinho diferente Uma cor diferente, é muito bonito E aqui a gente encontrou um restaurante com decoração de natal Isso porque a gente já tá em fevereiro né A gente já tá em março Em março, nossa a gente já tá em março Eu achei interessante que tem umas mesas dos restaurantes Aqui bem na rua Direto pras pessoas sentarem e comerem né É e é muito comum as pessoas tomarem café aqui no meio da calçadinha E tem muito café aqui, o pessoal toma muito café Vamos entrar nesse daqui Ver o que que tem pra lá É lógico que tem um gato Esse país é pra gateiro mesmo E olha, todo lugar que a gente vai tem a bandeira da Bosnia O pessoal é bem orgulhoso da sua bandeira Aí Fernanda, vou te dar uma camiseta dessa aqui ó Ah, eu aceito porque eu gostei de Sarajevo Bem, a gente tá aqui num dos pontos principais da cidade de Sarajevo Que é essa fonte que tem aqui É um dos cartões postais da cidade Todo mundo vem aqui, tira foto lá dessa fonte pra pôr no Instagram E a gente que é youtuber vai fazer vídeo na frente da fonte Só pra fazer vídeo mesmo Porque não tem muito o que falar, é uma fonte de água da cidade Eu vou tirar uma foto porque a fonte é bem bonita Sai a água mesmo da fonte E dizem que é água potável, dá pra beber E olha quanta pomba tem aqui É interessante que você encontra umas frutarias com umas frutas bonitas e brilhosas né Ai, olha aquela melancia Ó, melanciazinha Ela custa 8KM Que é 24 reais 24 reais Bem, vamos entrar nesse beco aqui Que vende bastante artesanato de cobre Uns dourados Olha que bonito Esse daqui é um bule diferente Ó Ó, tudo trabalhado Olha esse daqui ó Esse daqui é pra quem Gosta mesmo de café Aquele carinha do mesmo Eu quero café Aí Fernanda Comprar um prato bonitão desse daqui ó Pra comer a miurva É que depois que você compra um desse Você não vai ter dinheiro pra comprar comida Ó Aqui vende umas adagas Umas lâmpadas Pra fazer pedido E todos os lugares aqui vende artesanato com as balas da guerra Aqui ó Tem até uns aviões Uns tratorzinhos Trator não Como é que é o nome disso? É... Tanque Tanque Bonita né? Muito bonita Copper É de cobre Acho que essa aqui é a rua do cobre né? Que a gente... Cobra, cobra sim Cobra Muito bonito O senhor confirmou mesmo que aqui eles chamam de a rua do cobre Que só vende coisa de cobre Vende artesanato de cobre E que eles mesmo que fazem Eles que produzem Não é importado nem nada Eles que fazem todo esse trabalho artesanal Olha essa bolsa de gatinho, Fernanda Ah, eu já quero uma bolsa dessa Tem uma aqui do pequeno príncipe também Olha que legal Olha que interessante Olha que interessante Aqui está escrito Sarajevo Meeting of Cultures Encontro de Culturas Justamente nesse pedaço da cidade A gente vê uma diferença na arquitetura Entre esse lado aqui que a gente estava andando Que já lembra um pouco mais a Turquia E esse lado aqui a arquitetura já lembra mais a Áustria E é bem aqui que se divide A Bósnia já foi dominada pelo Império Austro-Húngaro E pelo Império Turco-Otomano E isso ficou impregnado na arquitetura Na cultura deles E é muito legal ver que hoje tudo isso coexiste em harmonia Esse marco ele está bem aqui E aqui está escrito Marca um espaço de paz, convivência e tolerância Bem interessante, né? É bem interessante e é legal de ver essa diferença cultural que tem E a convivência em harmonia que eu acho que é o que Sarajevo representa hoje Depois de tudo que esse país já passou E é muito legal de perceber toda essa multicultura daqui É, e olha aqui Aqui também marca leste e oeste Que por um lado é leste e para o outro lado é oeste Na verdade eu acho que para lá é oeste e para cá é leste É isso aí Ele fica rodando ali, confunde a nossa cabeça A gente está chegando aqui na frente dessa igreja super bonita Aqui tem uma galeria que fala sobre a guerra E tem uma foto aqui Soldado das Nações Unidas Por volta dos anos 90 Esse lugar aqui ele é bem interessante Porque tem esse quadrado aqui no meio E todo mundo passa em cima e não percebe o que que ele é Eles chamam isso daqui de a Rosa de Sarajevo Aqui no chão esses buracos que a gente vê são estilhaços de granada da época da guerra Quando a guerra de Sarajevo aconteceu os soldados sérvios Eles cercaram a cidade Literalmente eles cercaram toda a cidade Bem aqui nesse centro E ali nas montanhas eles ficavam atirando morteiro, granada e bombardeando toda a cidade Isso aconteceu por muito tempo, morreu muita gente aqui A gente já explicou nos outros vídeos sobre a guerra da Bosnia Mas aqui nesse ponto em específico é onde ocorreu o cerco de Sarajevo Desde quando a gente chegou aqui na Bosnia a gente tem falado muito sobre a guerra que aconteceu aqui Porque até hoje ainda tem muitas lembranças da guerra Tem prédios com marcas de bala Inclusive eles tem até um museu do genocídio e dos crimes contra a humanidade Olha aqui De 1992 a 1995 Foi a época da guerra né Que foi a época que aconteceu a guerra E eles mantêm isso vivo até hoje justamente para não repetir novamente E é interessante porque aqui na igreja, nessa igrejona super bonita que tem aqui A gente consegue ver bastante dessas marcas até hoje E aqui dá para reparar como que a estrutura da igreja é toda detonada Já faz 30 anos a guerra e a gente vê buraco de bala na parede Tudo isso destruído É, a gente estava lendo que essa igreja ela foi bombardeada E os vitrais dela são uma réplica de antes da guerra Porque os vitrais quebraram tudo Agora a gente chegou aqui num lugar que tem umas ruínas aqui Aí tem esse deck todo moderno Tem uns prédios modernos ali, legal né? É legal esse contraste, acho que deixa a cidade toda charmosa Rústica e moderna ao mesmo tempo Sarajevo é a maior cidade da Bosnia-Herzegovina Tem 400 mil habitantes aqui E é o lado mais rico do país Que é um país bem pobre Agora a gente está procurando uma rua Que a gente viu na internet Eu acho que é por aqui Acho que é ali na frente Esse lugar aqui Onde tem essas pegadas Esse lugar aqui ele não é um ponto turístico Ele é mais um ponto de interesse histórico Porque foi exatamente nesse lugar Que o Duque do Império Astro-Húngaro Francisco Ferdinand Foi assassinado E isso deu início a uma sequência de eventos Que levaram a Primeira Guerra Mundial E muitas pessoas consideram esse lugar Como o lugar onde começou a Primeira Guerra Mundial Justamente por causa desse assassinato A marcação e as pegadas estão aqui Mas eles estavam estacionados num carro aqui nesse lugar E levaram um tiro a queimar roupa Eu acho que a Bosnia Acabou ficando com esse estigma da guerra Justamente porque Aqui começou a Primeira Guerra Mundial Aqui teve a Guerra da Bosnia nos anos 90 E também teve várias invasões Dos Impérios Austro-Húngaro Do Império Turco-Otomano Do Império Bizantino E isso acabou criando no imaginário mundial De que a Bosnia é um país de guerra Mas na realidade Aqui é um lugar bem agradável de se visitar É um lugar bem interessante Para quem gosta de história E eu recomendo todo mundo que venha para cá Porque é muito legal E é bem seguro, né, o país? É bem seguro Tipo, você anda aqui tranquilamente na rua Você não tem nenhum tipo de assédio De estar andando com o celular Ou com câmera Ou não se sente nem um pouco ameaçado Eu acho que é um país bem seguro Enquanto não tiver guerra aqui Espero que não tenha de novo É um país seguro de se visitar Bem, vamos atravessar aqui Porque tem um rio aqui do outro lado da rua E a gente quer ver de perto Ó Bonito, hein? Bonito, né? Achei bem legal essas pontezinhas Eles gostam dessas pontezinhas de pedra, né? Em toda a Europa, né? Em toda a Europa Riozão Como choveu, nevou, né? Esses dias assim Ele tá meio marrom, assim De barro, de terra Mas é agradável você morar Numa cidade onde tem um rio passando Eu gosto E aqui tem um trono, ó Ó, bonito, né? Achei estético Parece um trono, né? Eu tô ficando louca E encontramos um lugar pra comer O Fernando já tá comendo aí um hambúrguer O que que você pediu? Eu pedi um hambúrguer veganer É um hambúrguer de legumes E batatinha frita Nossa, fazia até que a gente não comeu uma batatinha frita Ó, e veio com um molinho O meu aqui eu já dei uma mordida gostoso Ele é um cheeseburger duplo vegano Gostoso Sempre todo mundo pergunta quanto custa as comidas que a gente come Esse é um hambúrguer aqui Ele custou 9 ban Que é mais ou menos uns 25 reais E é grandão, assim, ó Vale a pena E é gostoso, né? Gostoso, gostoso E vegano ainda é difícil de encontrar É tão grande que é difícil de dar mordida, né? Eu quero café!